Vou encerrar agora o anjo sangue. Boa foi essa palavra. Deus falou com você, irmã? Com todas nós. Eu creio que Ele nos alimentou poderosamente nesta parte. Agora será servido o nosso chá tão esperado. Vocês fiquem à vontade. Continuem nesse amor. E eu sei que Deus é por cada um de nós. Quando a gente saiu daqui, que a gente foi embora de nossas casas, Ele vai julgar. Porque Ele sempre está julgando o nosso. Então, não desanimemos. Estejamos firmes na presença do Senhor. Para Ele cuidar de tudo aquilo que é nosso. Amém? Fiquem à vontade. Os meninos já vão servir. Tá bom? Deus abençoa você.